Galo, Galo Não, não quero riscar não, mas Se jogar o jogo do Palmeiras, com certeza vai ir Então eu gosto de dar o máximo Ô Bira, exemplo do Flamengo, você teve uma passagem pelo Palmeiras Me parece que o Leandro e o Diego Souza também Como é que é pra você jogar contra o Palmeiras? O que você faz nesse clube? O que você passou por lá? É um clube que tem uma boa estrutura Um clube que você vê que é fanático também, né? E a gente tem que participar de um clube como esse Que tem só orgulho de dizer que eu joguei no Palmeiras Tive a oportunidade de passar uns sete meses lá foi muito boa Mas hoje eu estou no tema Atlético Hoje tenho que armar a camisa do Atlético, né? Então vai ser um grande jogo Com certeza que o torcedor do Palmeiras com certeza vai até o estádio Isso é certeza, né? Difícil que você não vê o torcedor, tanto o torcedor como o Palmeiras tem E quanto mais jogando no interior, com certeza vai ter muito torcida Mas a gente vai lá com o intuito de conseguir a vitória E se Deus quiser, segue lá com um bom resultado Ô Bira, essa vitória em cima do Flamengo, da Palmeiras Que ela pode ser, ou além dos três pontos, claro O que essa vitória pode contribuir para o Atlético nesses três jogos que ela está? A vitória para a gente é fundamental, né? A gente precisava muito desse resultado A vitória aqui, a gente viu que os resultados que tinham acontecido Não foi tão bom assim para a gente Mas a equipe se comportou bem Eu acho que o pensamento tem que ser esse A gente tentar fazer o nosso e esquecer de quem está lá atrás, né? A gente tem que tentar só manter os nossos jogos Que a gente fica com aquele pensamento Que se a gente acaba perdendo um jogo como esse A gente fica com o pensamento Ah, como foi o jogo de fulano de tal E isso só atrapalha, né? Então, se a gente conseguir fazer o que a gente tem contra o Flamengo Nesses nossos jogos, com certeza a gente vai ter a parte Ô Bira, você tem se especializado em marcar gols Contra todas as três equipes, né? Marcou contra o Palmeiras pela Sul-Americana Marcou agora contra o Flamengo Você mentaliza se for contra esse aqui Que eu vou marcar? Ou não tem nada disso? Não, é a mesma força dos outros jogos, né? Claro que tem um sabor social, né? A gente quer sempre estar marcando Para mostrar o quanto você pode ser valorizado Quando está naquela equipe que você acabou de sair, né? Com as pessoas que a gente se critica E que a gente vê fora daquela equipe A gente tenta conseguir algo mais Mostrar, né? Para poder conseguir a vitória Conseguir fazer o jogo Mas nada mais do que isso Eu acho que a gente tem que estar focados Em todos os jogos para fazer o gol Porque a minha obrigação é essa É viver de gols E ter uma oportunidade de novo Para o Flamengo Para poder ajudar Ô Bira, faltam um pouco de ponto Então, o Flamengo É justamente desde o rebaixamento Bate uma ansiedade Para chegar a esse momento logo E respirar totalmente aliviado A gente fica até um pouco ansioso, né? A gente tem um resultado agora Com o Flamengo Palmeiras E a gente consegue curar Aquele queijo, né? Que a gente vê aí ao longo Do campeonato, né? A gente acaba se apaixando Um pouco mais E jogando as equipes que estão Um pouco mais ali na frente Ficando mais próximos da gente Então a gente tem que Que também Conter essa ansiedade Tentar vencer o nosso jogo E o mais Melhor de tudo É que a gente vai Respirar aliviado E saber que o postador Vai estar feliz E que Que a gente Vai saber de tudo Que o Atlético permanecer Na primeira divisão Está bem Está num bom momento Está feliz, né? Isso é importante É complicado Quando esse É Praticamente Tem um tempo Machucado Como Como aconteceu comigo Agora aconteceu com o Taberno Ele ficou machucado As razões aí De posterior, né? Então é É complicado Mas A gente vê a felicidade De ele nos treinamentos Né? Nos jogos O Taberno Está se dedicando pra caramba Está ajudando muito A equipe, né? Eu sempre falei Que eu sou Fã do Taberno Um grande jogador, né? Então A gente tem que Só Apoiando ele Está dando O melhor ali Dentro do campo Para poder ajudá-lo E ele sair com a vitória O Zé Luiz Que destacou A importância De saber, né? Quem é reserva Quem é titular Com uma certa antecedência Para você Tem alguma preferência Alguém, né? Eu tenho que a surpresa De saber Se vai a um lugar Ou a certeza De que realmente Tem a sua base garantida Entre os principais Cara, é É complicado Raro a gente falar A sua vista Eu Claro que Eu estou sempre jogando, né? Quem decide É o treinador E para mim É bem melhor Eu vou saber Que vai Que vai jogar Que você vai Estar mentalizando A contração O que você tem que fazer O quanto você pode ajudar O quanto você pode se dedicar E quando Passam isso Para mim Eu fico mais que não Que ele Eu sei É claro que Não pode ter relaxamento No treinamento Porque eu sou titular Ou não Eu tenho que Pilotar Tentar Fazer o máximo De gol no treinamento Para mostrar ao treinador Que eu tenho que ser titular Que eu posso ser titular E que posso Dentro do jogo Fazer aquilo Que eu estou fazendo No treinamento Então fazer os gols Mesmo da equipe do VVC Mas para você como titular Tentar possivelmente Entrar em campo Com a mesma equipe Dos dois últimos jogos É melhor? Muda alguma coisa? A gente pode ser luta um pouco mais Quando a gente está Com a equipe de jogamento A gente tem que entrar um pouco mais A gente já conhece mais A companheira Mas não Que os outros que entram Vai me dificultar mais Isso nos ajuda muito A gente manter a mesma equipe Manter A postura que a gente teve No último jogo Mas assim Quem fala sobre isso É o treinador Ele que manda Ele que decide tudo Eu quero estar jogando Quero estar Tendo a minha vaguinha ali Para poder me dedicar Fazer os gols E ajudar Eu tenho que ser o melhor brasileiro Foi quando você estava No vitória E se nós podiam ser sete gols Agora você está com dois Você tem essa meta Você tem essa meta Você tem o melhor brasileiro Aqui no Galo Você é talvez o responsável Pela saída do Galo Do embaixamento Tem essa meta Que você deu o melhor ano aqui? Não Eu tenho A mão podia ir fazendo os gols Independente de quanto seja Acho que Dizer que se eu tirei O Galo da situação Jamais É uma equipe É um conjunto A gente tem que estar Sempre respeitando isso Eles são os companheiros A gente não é nada A gente precisa do passe Do companheiro que vem do meio Que precisa da marcação Dos adeiros Dos laterais Eu acho que É um conjunto A gente tem que respeitar Lógico que Procurando fazer Essa melhor domicão Claro que se eu tiver A oportunidade de marcar os gols De passar essa meta Continuando a vitória Com certeza Talvez eu vou querer passar Você foi escolhido Pela O seu caráter Do grande mundo Como é que você disse Aquele torcido Deu jogadores Deu jogador de cada clube Foram Pós-polis Para votar E você fez o lugar Como é que você disse Feliz É bom Você lembrado Você é torcedor Acho que Isso prova o quanto Você está se dedicando Para a sua equipe O quanto você está Lutando Para poder trazer Um resultado positivo Eu sempre falei isso aqui Pode Só faltar gols Mas a vontade Não vai faltar Eu vou estar sempre Me doando ao mate Para poder fazer Com que o Atlético Saia com a vitória Sobre o Tardelli Lá em cima Ele sentiu O tornozelo Depois foi lá Começou com vocês O que você disse Sobre ele Está ok Não é mais Eu acertei Tranquilo Fez só um geninho ali Foi só Uma pancada mesmo Está bem Acho que Ele chegou lá Ficou quietinho Não falou nada E está bem Está bem para o jogo Mas eu acertei Foi entre o jogo Sobre essa briga Contra o rebatamento O Sérgio já dá Para sonhar Com uma sul-americana No próximo canal Então tem um tempo Passo a passo Sair primeiro Dessa situação Que eu encontro Cada rodada Fica mais difícil Eu acho que Nesse momento A gente tem que pensar Em sair Não ter tropeço Do que Pensar em sul-americana Eu acho que O momento É vitória A vitória Acompanhada Com a vaga Da sul-americana Ótimo O Willian Ainda sobre O craque do brasileirão Quem para você É o craque do brasileirão Por que E a revelação Eu acho que Nesse momento O Conca O Conca Elas vão fazendo Um grande campeonato O Conca fazendo Os dois Dando muitas assistências Acho que o Conca Pode ser o craque do campeonato E eu acho que a revelação Acho que pelo pouco tempo Acho que o Lucas Tem o Lucas Tem o Renan O Renan O Ribeiro Acho que São dois Grandes jogadores Mas eu acho que O Lucas Hoje não tem Porque ele vem jogando mais Robinho, rapidinho Dorival Sem dúvida nenhuma Também É fundamental Nesse período Do galo Nessa boa fase Do galo Fala do Dorival E pra ele Como que ele Ajuda o time Do fato E o seu ponto de vista Dorival É um cara fundamental Mostra como Que encaixou Como uma louva Com um treinador Que tem uma experiência Muito grande Nos ajuda psicologicamente Nos traz a realidade Na situação real Que a gente se encontrava Ele fez a tranquilidade De nos acalmar De nos dar O apoio total Pra poder vencer Essa partida Acho que É um treinador Que tem nível De seleção Acho que o Dorival Nos ajudou Muito Nessa nossa Reta final E com certeza Vai continuar Nos ajudando É um grande treinador Falando de craque Ou craque do time do galo Craque do time do galo Todo mundo Todo mundo é craque Aqui Todo mundo do luto Todo mundo do desempenho Acho que A gente tem que Estar sempre pensando assim Mas não tem Tem craque aqui não Aqui tem humildade E agradeço Para fazer o nosso melhor Galo galo